Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E sem o conflato atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E sem o conflato atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Marmiteiro, 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 todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E sem o conflato atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro Brigadeiro, 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 honra e glória do Brasil Brasil, por ti, pátria querida, lutaremos com fervor Daremos até a própria vida por teu esplendor Não desistiremos, unidos venceremos Avante povo brasileiro, dá o teu voto ao brigadeiro Brigadeiro, 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 candidato sem igual Brigadeiro, brigadeiro, esperança nacional Brigadeiro, 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 brigadeiro Brigadeiro, brigadeiro, honra e glória do Brasil Brasil, por ti, pátria querida, lutaremos com fervor Daremos até a própria vida por teu esplendor Não desistiremos, unidos venceremos Avante povo brasileiro, dá o teu voto ao brigadeiro São Pedro primeiro gritou, no espiral da nossa liberdade O povo em coro saudou, salve salve vossa majestade Agora o truque secou, está conduzindo o Brasil inteiro E o povo na rua fechou, salve salve o brigadeiro Oh, 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 o povo está alegre porque o brigadeiro chegou Oh, 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 chegando o brigadeiro a nossa tristeza acabou São Pedro primeiro gritou, no espiral da nossa liberdade E o povo em coro saudou, salve salve vossa majestade Agora o truque secou, está conduzindo o Brasil inteiro E o povo na rua gritou, salve salve o brigadeiro Oh, 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 o povo está alegre porque o brigadeiro chegou Oh, 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 chegando o brigadeiro a nossa tristeza acabou E o povo em coro saudou, salve vossa majestade E o povo em ocorre salve vossa majestade E o povo em coro saudou, salve vossa majestade Agora o truque secou, está conduzindo o Brasil inteiro E o povo na rua gritou, opa, salve, salve, brigadeiro